Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com uma receita super legal e essa receita é muito boa, é bem simples de fazer e minha mãe também me ajudou, mas eu tô mexendo aqui agora, bem limita, ó Agora minha mãe tá limpando a forma, a forma pra gente colocar lá pra assar E você tá perguntando, gente, ela só vai fazer só essa massa branca com esses ingredientes? Não, não, gente, isso é um bolo salgado que eu não sei como chama, mas é um bolo bem gostoso que eu acho que vocês vão gostar E, gente, agora... Depois a gente põe a receita lá na descrição É, depois a gente põe a receita lá na descrição E se você quer ver esse vídeo agora, eu não posso esquecer Deixe o seu like, se inscreva no canal, clica na sininha e me siga pelo Instagram e pelo WhatsApp Então, bora lá pro vídeo Aqui, ó, a nossa forma ensarinhada, né, Larissa? É, que sempre tem que fazer a forma, né? Gente, minha mãe vai me ajudar agora a pôr na forminha Eu vou mexer aqui, né? Vai, dá licença um pouquinho, segura aí esse, ó Sem derrubar aqui dentro Tem que segurar a espátula, né? Pera aí, deixa eu tirar dela primeiro Entrou tudo aqui dentro, ó, que beleza É, gente, entrou tudo aqui dentro Mas não pode ser com colher de ferro, né, mãe? Porque se for com colher de ferro, ó, mãe Se for com colher de ferro, estraga a sua receita Então, sempre tem que ser com essa colher aqui Mostra aqui, né? Mostra aqui, né, mãe? E, gente, agora a gente tá pondo no forno E minha mãe vai lembrar do que vai usar E, gente, só pra avisar vocês É que isso daqui é pro café da tarde, tá? E esse vídeo vai no meu canal É, esse vídeo vai no canal da minha mãe Porque é a minha mãe que faz as receitas, né? Gente Gente, eu acho que vai ficar bem gostoso Esse bolo bem salgado Porque, gente, é muito gostoso Os legumes que precisam é de salsicha Salsicha não é legume Fibrato de salsicha Tomate E o que é isso, Verde, mãe? Cheiro verde Precisa de cheiro verde A gente enfeita um pouquinho É, pro tomate, né, gente? Tomate Põe tudo Põe aí, Larissa Olha, gente, tomatinho Bem pequenininho Olha, gente, olha Ai, gente Ai, gente Um Mãe Põe aí Aí, ó Nós vamos enfeitar agora aqui, ó Com o queijinho É, com o queijinho A Larissa vai esparramando É, gente Tem que ser queijo assim, sabe? Não pode ser aqueles queijos Molinho Tem que ser aqueles durinhos Que dá pra você cortar bem Tem que ser queijo em pedaço Não fatiado É, não pode ser fatiado Tem que ser em pedaço Tá, gente? Não mistura as coisas Ai, e queijo Já tá aqui embaixo Gente, eu vou deixar Gente, a A primogênica Ela tá falando Que nós estragamos A nossa receita Porque nós colocamos tomate É Mas eu acho que ela consegue tirar, né, gente? Porque tá picado grandinho Não, não, gente Vocês sabem o que eu acho Tá picado grandinho Não precisa, né, gente? Põe aí Põe aí na descrição Se você gosta de tomate Eu amo tomate, gente Eu amo, 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 amo Gente, desculpa É que vocês sabem Que eu sou maluca, né? Agora é só ir no Forno E, gente Já a gente volta com o vídeo Mostrando o resultado É